Meus amigos, sou o Ronaldo Gottlieb e no vídeo de hoje eu quero contar uma história para vocês. A história de um cliente nosso que nos procurou numa situação de completo desespero e acabou obtendo uma decisão muito boa que resolveu o problema dele. Eu só queria lembrar para você que ainda não assinou o canal, assinar, clicar no sininho e divulgar, né? Compartilha, compartilha nas suas redes de WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp, nas suas mídias sociais, porque direito, quem conhece, protege. E a nossa parceria é essa. Eu chego aqui, conto um direito. Você gostou? Então compartilha. Vamos levar esse conhecimento a cada vez mais pessoas, tá certo? É claro que a gente tem decisões favoráveis, etc. Mas essa eu quis contar para vocês. Eu fui convidado para realizar uma palestra numa instituição. Fui, fiz a minha palestra e como acontece com frequência, algumas das pessoas que assistiram depois me procuram, querendo saber mais, querendo fazer uma contratação, resolver um problema. E esse cliente foi um caso especial. Ele estava já para se aposentar. E uma pessoa extremamente organizada. Ele sabia que a renda dele iria cair por conta da aposentadoria e ele então organizou a vida financeira dele inteira, assim, criteriosamente para se preparar e viver dentro da nova realidade financeira. Foi surpreendido com o seguinte. Um banco, através dos seus representantes, foi levando ofertas de empréstimos, empréstimos consignados e etc. Ele negou. Mas para a surpresa dele, 70 mil reais foram depositados na conta dele sem que ele pedisse. Quando ele reclamou, disseram, não, o senhor fez um contrato. Ele não fez contrato. O contrato foi digital. Eu não fiz contrato. A realidade é que o dinheiro entrou na conta dele. E é claro, no mês seguinte, o que acontece? A primeira prestação foi descontada. Uma prestação, salvo engano, de 2.700 reais. Estamos falando de 70 mil de empréstimo. O planejamento financeiro dele, o planejamento criterioso dele foi por água abaixo. De repente, ele se viu na seguinte situação. A minha renda vai reduzir porque eu vou me aposentar e eu ainda vou perder 2.700 reais por mês. Gente, é uma pancada daquelas. Ele estava em desespero. A minha pergunta foi, o senhor ficou com esse dinheiro? Não. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos agora depositar ele judicialmente. Vamos entrar com uma ação requerendo a rescisão desse contrato, informando que o dinheiro está devolvido, que ele não foi utilizado, que esse empréstimo não foi feito e vamos pedir liminarmente a suspensão das prestações. E conseguimos. O dinheiro foi depositado, o juiz deu a suspensão dos descontos, porque o processo leva um pouquinho mais de tempo, mas ele não podia ficar sofrendo aquele desconto de 2.700 reais, que até a época que ele nos procurou, eu acho que ele chegou a sofrer uns 3 ou 4 descontos. Enfim, foram paralisados. Ele conseguiu reorganizar a vida dele e seguir adiante. E agora saiu a decisão, gente, eu tenho ela aqui na minha frente, fiz até questão de imprimir e trazer para vocês, não vou ler, mas a decisão determinou o seguinte, a rescisão do contrato, a devolução corrigida, é claro, daqueles valores que foram descontados e mais 10 mil reais de multa relativa, de indenização relativa ao dano moral sofrido. 10 mil reais é um bom dinheiro, eu concordo, vocês já conhecem a minha opinião, eu acho pouco, eu acho que um banco que comete uma arbitrariedade dessa tem que ser condenado pelo menos a um dano moral de 70 mil reais, igual o dinheiro que ele colocou ali, porque assim é que aprende. Dói no bolso, a empresa aprende, enquanto não doer, não aprende. Mas é muito bom quando a gente consegue uma decisão dessa, quando a gente tem a certeza absoluta que está do lado da justiça mesmo, e que a justiça se fez. Eu sou o Ronaldo Gottlieb, eu vou ficando por aqui, lembrando a vocês, olha, compartilha o vídeo, clica aqui, assina o nosso canal, divulga, vamos lá, eu trago as notícias, vocês divulgam. Grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo, até lá!